A noite cai, o clima esquenta, então segue o bailão Hoje eu vou de 17 acompanhando meus irmãos Então busca aquela head que é pro clima ficar bala Bandida já logo encosta e balança com a água Acaba não, mundão, acaba não, mundão Ainda falta várias mina pra eu comer o bucetão Acaba não, mundão, acaba não, mundão Ainda falta várias mina pra eu comer o bucetão Bucetão, bucetão, vai, vai Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi, ela fuma um e dá os dois E me mama depois, vai Desce marulada, só de marulada Desce marulada, só de marulada Desce marulada, só de marulada A noite cai, o clima esquenta, então segue o bailão Hoje eu vou de 17 acompanhando meus irmãos Então busca aquela head que é pro clima ficar bala Bandida já logo encosta e balança com a água Acaba não, mundão, acaba não, mundão Ainda falta várias mina pra eu comer o bucetão Acaba não, mundão, acaba não, mundão Ainda falta várias mina pra eu comer o bucetão Bucetão, 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 vai, vai Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi, ela fuma um e dá os dois E me mama depois, vai Desce marulada, só de marulada Desce marulada, só de marulada Desce marulada, só de marulada E aí quem é mais biques? É Michelin novamente Essa é a nova pesada, hein? Ai, 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 ai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado